Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, no vídeo de hoje eu tô indo dar um tapa no visual. Vou fazer as minhas sobrancelhas com a Juliana. E ela faz outros procedimentos estéticos também. Se você quiser fazer sobrancelha, se você quiser dar uma tratada na beissola. E eu vou conversar com ela então sobre os procedimentos que ela faz, explicar um pouquinho de cada um. E esse vídeo então vai especialmente ir pra mulherada, pra você que tá afim de dar um tapa no visual. Vou passar os preços, tudo direitinho. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço dela e o Instagram dela também, tá? Pra quem quiser já dar uma fuçada, quem quiser conversar com ela. Então enquanto eu puxo a vinheta, a gente se inscreve no canal e deixa o seu like. Bom gente, cheguei então aqui no estúdio da Juacademi. Ela então que vai ser responsável por tratar aqui as minhas sobrancelhas. E Ju, fala pra gente então quais são os procedimentos que você tem disponível aqui pra mulherada que tá afim de dar aquele tratamento no visual. Então gente, eu faço micropigmentação nas sobrancelhas, nos lábios, extensão de cílios, brown lamination, lash lift. São vários procedimentos. Mas na crise, hoje nós vamos fazer a micropigmentação nas sobrancelhas dela. Pra realçar mais o olhar e tampar essas falhinhas que ela tava reclamando pra mim. Vai ficar bem natural, bem lindo. Não vou ficar patati patatão, né? Aquela coisa, aquela monocelha. Não, não, não. Deus me livre. A gente gosta do natural. Natural que é bonito, né? Sim, sim, é verdade. E esse que você falou pra tratar as beiçolas, pra tratar dos beiços, pra deixar os beiços mais rosados, né? São vários, tem dois procedimentos. Um só com hidratação e o outro só com a cor. Então a gente tem que analisar os lábios pra ver qual que vai funcionar pra pessoa. E eu acho que esse tipo de tratamento deve ser bom. Ainda mais pra gente que tá aqui em Dublin, que é muito frio, né? E a boca da gente tá sempre muito ressecada. Então deve ser interessante fazer isso, né? Porque é muito frio e a gente não tem tempo pra ficar hidratando toda hora, né? Exatamente. E tomar água também é muito importante. Eu não tomo muita água, né? É, tem que beber, tem que beber. É, 70% dos lábios é água, gente. Tem que tomar a água, tem que hidratar e tem que mantê-los hidratados. Mas o frio também ajuda a ressecar um pouco. E aí com os tratamentos a gente consegue amenizar isso. Amenizar a situação. Bom, a gente vai começar então. Bora na agulha. E eu vou mostrando então pra vocês aí no decorrer do procedimento, um pouquinho dos flashes pra vocês. Ju, se alguém quiser te encontrar, seu Instagram. Juliana Silveira Académica. Tá, eu vou deixar na descrição do vídeo também o endereço dela, o Instagram dela, tudo direitinho. Isso aí. E é isso, então vamos começar? Vamos, bora! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, terminei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ela vai clarear um pouco aí vai demorar uns 15 dias até o resultado final então eu não vou me despedir de vocês agora porque eu vou voltar daqui a 15 dias pra mostrar pra vocês como é que ficou o resultado final mas já deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês acharam se você acha que foi legal, que deu diferença ou não, tá? então é isso, eu vou fazer uma mágica aqui com o programa de edição e a gente se vê dentro daqui a 15 dias voltei então depois de um mês eu deixei passar um mês, que é o tempo completo assim da cicatrização e olha, tá bem mais marcadinho minha sobrancelha, né? Tá sobrescendo bem mais no meu rosto eu super gostei do resultado, eu achei que ficou super natural, eu sou cagona pra essas coisas, eu quero mudar, mas ao mesmo tempo eu fico com medo de fazer alguma coisa que me arrependa depois, então eu resolvi fazer uma coisa bem mais natural, ela fez o formato da minha sobrancelha, só que agora ela tá aparecendo mais, né? gente, eu achei de olheira, acabei de acordar mas ó, foca no olheiro não, foca aqui na sobrancelha, tá? então assim, super super recomendo, gostei muito do resultado vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Juliana o telefone dela também vou deixar aqui na descrição, caso vocês tenham interesse querendo entrar em contato com ela, ela é um amorzinho super atenciosa, vai tratar vocês com o maior carinho, tá bom? comenta pra mim o que vocês acharam vocês acharam que ficou legal ou não deixa aí pra mim o que vocês acharam convido vocês, então, a se inscrever no canal deixe seu like, compartilhe com os amigos me siga também no Instagram arroba maladacris e a gente se vê, então, no próximo vídeo um beijo a todos e até a próxima